Oi galerinha, hoje é o Garfitebol de Montal, eu sou o Brasil e vou ser a Espanha. O que é que vai ser o primeiro bem, né? Vai começar comigo. Começa, vai lá a Espanha, vai lá no Brasil. Tocou em mim, agora vai no Brasil, vai no Brasil, tocou em mim, agora é a mão do Brasil. Tocou? Tocou em mim, agora é o Brasil, vai lá na Espanha, vai lá na Espanha, agora é o Brasil. A bola sai de novo, mas olha o espaço. 0 a 0. Tem que fazer o primeiro gol, né? E... A batalha do Brasil. Bateu! Gol! Gol do Brasil! Eu ganhei, se gostou não me deixa o like, entra no canal e não se esqueça de ativar as notificações. Até a próxima. Tchau!